Com a palavra pela hora, deputado Pedro Kemp. Senhor presidente, eu quero fazer uma correção aqui da fala do deputado Rafael Tavares. Eu não sei que site que ele viu essa informação, mas eu queria dizer aqui, olha, que no agenciabrasil.ebc cesta básica tem queda em 13 capitais em julho, inclusive Campo Grande. Campo Grande, a cesta básica caiu 4,37%. E outro site aqui, do Cepers, de Eze aponta queda de preços da cesta básica em 10 capitais brasileiras. Aí um outro site, só para fundamentar ainda mais a informação, Procon de São Paulo. cesta básica registra queda de 1,96%. Então, a gente precisa falar que site que a gente está se baseando. Às vezes tem site aí, tipo Terra Brasílias, é um site que só divulga fake news, só mentira. Mas assim, é visível. Eu vou ao supermercado toda semana, deputado João César Mato Grosso, e lá a gente sente, não precisa nem olhar site nenhum, está lá, escrito na gôndola, é visível a queda no preço dos alimentos. Então, embora alguns estejam torcendo para o Brasil dar errado, mas a gente tem que dizer aqui que está dando certo. Obrigado. Obrigado.